É o regresso à competição do Benfica, as águias vão enfrentar amanhã o Santa Clara, naquele que também é o regresso de Brunage ao comando técnico das águias. Mas será que o treinador português vai colocar aqui muitas surpresas neste 11? Qual é que vai ser o sistema tático? É isso que vamos tentar prever no vídeo de antevisão a este Benfica-Santa Clara. Eu sou o Miguel Alexandre Pereira e estes são os 5 minutos à Benfica. A espera está mesmo quase a terminar, finalmente o Benfica vai regressar à competição e agora com Brunage ao leme da equipa das águias, o Benfica joga amanhã frente ao Santa Clara em encontro da 5ª jornada do campeonato português. No Estádio da Luz, às 8h30, começa então uma nova fase no Benfica, no qual se espera que haja aqui um bom resultado, mas também uma boa exibição, frente a um Santa Clara que está motivado e preparado para tentar aqui uma surpresa na Luz. Cabe então ao Benfica apresentar um excelente nível, agora com um novo treinador, com novas ideias e também com um 11 que espera bastante diferente. Vamos estar a acompanhar este jogo em direto aqui no canal e espero contar com a tua presença. E hoje vamos estar a olhar um bocadinho para esta partida e tentar perceber quais é que podem ser as mudanças que Brunage pode fazer no 11 do Benfica. Entretanto, já sabe que Cláudio Pereira, a árbitra da Associação de Futebol da Aveiro, foi nomeado pelo Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol para habitar o jogo da 5ª jornada do campeonato português do Benfica. O juiz do encontro vai ter Tiago Costa e Fábio Silva como assistentes e Flávio Justo no papel de 4º árbitro. O vídeo-árbitro desta partida será Rui Costa e o seu assistente Hugo Santos. Falando um pouco sobre o adversário da manhã, o Santa Clara está de regresso ao convívio com os grandes, subiu novamente para a 1ª divisão e está a ter um grande início de época. 3 vitórias e 1 derrota em 4 jogos. Até tem mais pontos que o Benfica neste momento e há que naturalmente corrigir isso. A equipa açoriana está a ser bem orientada por Vasco Matos e tem aqui alguns elementos interessantes. Eu destaco na defesa o experiente Federico Venâncio, que regressou ao futebol português. Mas há também Ricardinho, que também já tem muitos anos de futebol ao mais alto nível. Ela apresenta sempre temporadas com muita qualidade. Safira e Gabriel Silva também têm estado muito bem com algum golo. O Gabriel Silva vai de 2 jogos consecutivos a marcar e é preciso ter cuidado com este conjunto açoriano que procurará tentar evitar ao máximo o gol do Benfica e tentar em contra-ataques rápidos e perigosos apanhar-nos prevenidos. Temos de ter muito cuidado com este conjunto açoriano que está num bom momento e, portanto, está motivado para vir à luz tentar uma surpresa. Olhando para os confrontos diretos, temos poucos jogos oficiais entre estas duas equipas. Na temporada passada, não houve jogos entre Benfica e Santa Clara, só em 22-23 e deu a dupla vitória 3-0, seja nos Açores, seja na luz. E esperemos que haja um bom resultado também agora nesta temporada, sendo que o Benfica, nestes 17 jogos oficiais que houve, teve 14 vitórias, aconteceram dois empates e o Santa Clara apenas tem um triunfo. Curiosamente, essa vitória açoriana foi conquistada em ano em que Bruno Lages estava a orientar a equipa benfiquista. A nível de golos, a vantagem também é bastante boa para o Benfica, sendo que tem 38 golos marcados em 17 jogos, o que dá aqui uma média de 2.24 golos por jogo, sendo que o conjunto de São Miguel tem 11 golos marcados, uma média de 0.65 golos por jogo. De facto, a história está do nosso lado. Agora esperemos não ter nenhuma surpresa e o Benfica apresentar um bom nível e conquistar 3 pontos no Campeonato Português. Na conferência da imprensa da Antevisão, há o Benfica Santa Clara, uma partida que é também a destreia de Bruno Lages no comando técnico do Benfica. O treinador português não espera facilidades e acredita que o conjunto açoriano vai ser um osso duro de roer. Um adversário muito competente que está a ter um início da época muito bom, já tem 3 vitórias. Eu olho para o Santa Clara, mas olho sobretudo para aquilo que podemos fazer. Preparámos a equipa, percebemos o que a equipa tem feito e aquilo que nós podemos fazer com poucos dias de trabalho. Espero um jogo dinâmico da nossa parte, com muitas oportunidades de golo. Foi aquilo que trabalhámos nestes dias. Disse Bruno Lages, que apesar de ter começado a treinar a equipa na sexta-feira, evidentemente não teve tanto tempo para trabalhar efetivamente todos os jogadores, porque foram chegando a conta gotas uma vez que houve então os jogos de seleções. Mas há boas notícias. Temos Beste, André Gomes e também Tomás Araújo de regresso aos treinos. Estão a treinar a 100% e portanto podem jogar amanhã, sendo que neste momento apenas Ausnes, Tiago Oveia e Renato Sanches estão indisponíveis por lesão. Toda a gente chegou com energia e treinou bem ontem e hoje. Senti que a equipa está junto e com vontade de oferecer a vitória aos nossos adeptos. Enalteceu então Bruno Lages nestes primeiros dias de trabalho e que esperemos que cabe por ajudar a que haja uma melhoria na qualidade de jogo da equipa. Questionado sobre a entrevista de ontem de Luís Chico Vieira, Bruno Lages acabou por não querer meter mais achas na fogueira e o foco é no jogo da manhã, apesar de ter reconhecido que ficou contente de que o antigo presidente do Benfica o achasse um treinador de qualidade. Mas enfim, isso acaba por ser o menos importante neste momento. Acho que o foco tem de ser neste jogo contra a Santa Clara e tentar afastar neste momento o ruído exterior e procurar então essa vitória. Questionado aqui sobre a questão do sistema tático, uma vez que há um grande ponto de interrogação de qual é que vai ser o sistema utilizado por parte do Benfica nos próximos jogos, Bruno Lages também não quis avançar muito e não dar aqui informação aos adversários. Mais do que o sistema tático o que importa são dinâmicas diferentes. A equipa tem de crescer ofensivamente e criar mais oportunidades de golo. Foi isso que fizemos, conhecemos os jogadores, vamos tentar ligá-los e a partir daí do posicionamento ver como é que podemos criar uma dinâmica diferente e enalteceu o novo treinador do Benfica que acabou por dar um aspecto importante para esta partida. Agora o importante é o Santa Clara e para mim a grande notícia é que o estado da luz vai estar cheio e isso dá-me um sentimento enorme de ser benfiquista e amanhã o nosso coração vai estar a bombear na bancada e o nosso pulmão vai estar no campo e vai-nos ajudar a vencer este jogo. Essa é a nossa responsabilidade no momento, temos que correr, trabalhar e jogar bem e enalteceu então Bruno Lages naquela que foi a sua primeira antevisão como novo treinador do Benfica. Mas vamos lá então para o 11 do Benfica frente ao Santa Clara, o primeiro de Bruno Lages neste regresso ao Benfica e a tarefa não é nada fácil uma vez que há aqui muitas dúvidas. Primeiro que tudo, qual é que vai ser o sistema tático e portanto fica bastante difícil fazer aqui uma previsão e provavelmente devo falhar aqui a algumas das escolhas. Mas enfim, vamos lá então procurar prever aquilo que Bruno Lages vai fazer. Já sabem, não estou aqui a colocar aquilo que eu gostava que estivesse em campo, mas sim uma previsão do que o treinador vai a colocar. Mas não perdendo mais tempo vamos então começar desde logo pela baliza. Um turbino deve manter-se como titular. Aqui não tenho grandes dúvidas. O internacional ucraniano deve continuar a merecer a confiança agora de Bruno Lages sendo que não deve haver modificações neste setor. Nas laterais, Bá deve ser o titular do lado direito enquanto no lado esquerdo devemos ter carreiras. Por enquanto nada diferente. Muda o centro da defesa onde eu acredito que Bruno Lages vai apostar numa defesa made in sechal com Tomás Araújo e António Silva a serem os titulares. Uma defesa jovem mas com qualidade e muito potencial para continuar a crescer. A partir daqui é que começa a complicar. Aqui a defesa e o guarda-redes é mais ou menos fácil apesar de haver talvez a dúvida da possibilidade totalmente de entrar no 11 do Benfica mas eu acho que Bruno Lages vai mesmo apostar na juventude a partir do meio-campo é que complica. Eu acho que Florentino Luiz vai se manter é o único jogador com quem Bruno Lages trabalhou no Benfica e deve então ter aqui alguma vantagem nas escolhas do treinador português e eu vou colocar aqui uma dupla de meio-campo não com Leandro Barreiro mas sim com Coxu. acredito que os dois vão trabalhar bastante bem juntos uma vez que um defende muito bem e o outro ataca também muito bem. Esperemos que esta combinação ajude o meio-campo a ficar bem melhor. acabei por colocar esta dupla de meio-campo uma vez que Ausnes e Renato Sanches estão os dois lesionados o que poderia abrir aqui espaço a que houvesse algumas mudanças e sendo assim vou manter o 4-2-3-1 mas Bruno Lages quando assumiu a equipa do Benfica trouxe aqui algumas surpresas e eu acredito que as grandes dúvidas e as grandes surpresas podem estar no treinador ofensivo e por isso eu acabei por arriscar bastante. Coloquei no lado direito o Raul Eiser uma vez que é um jogador que demonstrou muito na pré-temporada e que eu acho que ele vai acabar por voltar à sua posição de origem ou seja vai começar a jogar extremo. No lado esquerdo coloquei Haktur Koglu a reforço do Benfica chegou no último dia de mercado e eu confesso que tenho grandes expectativas para este internacional turco acho que vai ser um jogador bastante importante nesta nova fase do Benfica e depois no corredor central talvez a minha aposta de maior risco acabei por colocar aqui nem mais nem menos do que Di Maria bem sei que muita gente não vai concordar com esta opção mas não sei porque estou com o feeling que Bruno Nagy vai surpreender e talvez o Di Maria atrás do avançado possa colocar aqui alguma surpresa não só a nós adeptos mas também ao treinador de Santa Clara depois a ponta de lança acho que não há aqui grandes dúvidas e vou meter aqui o Pavlidis tendo a linha de conta que há uma mudança de treinador e no qual nem sabemos ainda bem se será este o sistema de jogo ou será o 4-3-3 fica muito difícil de fazer uma previsão portanto pode haver aqui mais erros do que o habitual mas tentei fazer o meu melhor acaba por ser aqui também um 11 algo arriscado mas seja qual for a opção de Bruno Leis que seja uma grande vitória por parte do Benfica em qualquer jogo o Benfica está sempre obrigado a vencer e este não é exceção neste regresso à competição onde se mudou um treinador e se espera ideias novas um 11 de frente mas também há alguma expectativa para ver o que é que os reforços que chegaram nos últimos dias de mercado podem dar à equipa portanto há muitos aspectos que trazem alguma curiosidade e alguma expectativa para este jogo e de facto esperemos dar aqui um passo importante para conseguimos dar a volta a este momento negativo e isso acontece com vitórias e esperemos conquistar esta primeira frente ao conjunto açoriano que está a ter um excelente início de temporada e com certeza vai tentar dificultar ao máximo o nosso trabalho procurando colocar uma defesa equilibrada e bastante sólida e não permitir dar muitos passos aos nossos atacantes é preciso então ser veloz rápidos movimentos e tentar abrir espaço seja com jogadores individuais seja com passos muito rápidos a rasgar a defesa açoriana e obviamente ter muito muito cuidado com as transições ofensivas estar equilibrado procurar sempre cortar o mais rápido possível os ataques do Santa Clara e acima de tudo ser mais forte na finalização e conseguir marcar o máximo de golos possíveis esperemos então ter um regresso de qualidade e eu também vou tentar puxar aqui pela moral e apostar num triunfo 3-0 por parte do Benfica para ver se isto começa a melhorar e começamos a ter aqui dias bem mais felizes que é isso que todos nós deixamos seria um reforço muito interessante para o futebol feminino o plantel às ordens de Filipe Papatão para a época em curso ainda não está fechado e desenha-se mais uma contratação no horizonte de acordo com o jornal a bola o Benfica está muito perto de garantir a contratação de Nessrine Baloli média francesa de apenas 21 anos dos quadros do Milan e que na época passada representou o Bordeus por empréstimo do emblema italiano Nessrine Baloli internacional foi uma das menadas para o prémio Golden Girl em 2022 em torno serviço às franceses do Lyon na época passada fez um golo e uma assistência em 17 partidas com a camisola do Bordeus o futebol feminino do Benfica joga hoje frente ao Estoril passando a jornada do campeonato português prémio para um jovem muito talentoso Lúcio Rocha ala de 20 anos do Benfica vendeu a concorrência e venceu o prémio de melhor jovem jogador do mundo em futsal numa distinção do Futsal Planet sai especializado na modalidade na 24ª edição em que os futsalistas são galardoados o nome do internacional português estava ao lado de outros candidatos Tupo à costa do Boca Juniors Duduzinho do Pato Futsal Palma de Maiorca Arada do Barcelona Malion Tskovic do Cardinal Rivan Parça do Sengun Van Zgan Paul Cano do Barcelona Santa Cruz do Betis Thiaguinho do Corinthians e Touré do Barcelona em 23-24 Lúcio Rocha fez 39 jogos para o Eifica tendo marcado 14 golos além disso liderou a seleção nacional de sub-19 ao título europeu da modalidade Amigo não te esqueças de participar neste vídeo e deixando na caixa de comentários as tuas expectativas para este regresso à competição deste jogo entre o Benfica e o Santa Clara qual é que pensas que vai ser este primeiro 11 Brunelage acreditas que vai haver muitas alterações ao 11 do Benfica e qual é que acreditas que vai ser o resultado final deste encontro estou muito curioso para saber a tua opinião não te esqueças também de deixar um gosto neste vídeo e subscrever o canal caso não tenhas feito e deixa na caixa de comentários esta é a regressa às vitórias eu sou o Miguel Alexandre Pereira e este for um 5 minutos à Benfica saudações benficistas